O registro feito por um conhecido mostro técnico de internet, Josimar Pereira Valente, o abuda, de 29 anos, trabalhando naquilo que gostava. Quem vê o homem uniformizado e sorrindo não imagina a tragédia que ele iria enfrentar dias depois na mesma localidade. Um tiroteio entre integrantes de facções rivais interrompeu os sonhos do trabalhador. O caso aconteceu no Beco Brasileia, na segunda etapa do bairro Compensa, região oeste de Manaus. O sangue de Josimar demarcou os últimos passos de vida dele. Ele morreu depois de ser atingido por uma bala perdida disparada pelos bandidos. O homem estava retornando para casa como sempre fazia. Estava caminhando por esse beco quando foi surpreendido por integrantes de facções criminosas que estavam guerreando praticamente na porta da casa dele. Nesse ponto aqui, ele foi surpreendido pelo tiroteio. Infelizmente, um dos tiros atingiu a cabeça dessa vítima que morreu a poucos metros da casa onde ele morava, mas ali na frente. A vítima residia nesta casa com a esposa e os três filhos pequenos, com idades entre 3 e 5 anos. Segundo vizinhos, o técnico de internet estava passando por uma fase feliz da vida, já que a companheira também havia acabado de começar o emprego. Eles sempre retornavam no final da noite para casa. Chegar do trabalho, todo dia, fazer o mesmo percurso, carregando a escadinha dele, com a família dele. E só isso. Como é que fica a sensação agora, vizinho, vendo uma situação dessa acontecer na porta da casa? É complicado, né? É triste, né? Como é que é ver um vizinho que era trabalhador ter esse fim? É muito triste, né? Só que eu posso falar, né? No momento, né? Entregar para Deus, né? A polícia esteve no local, mas não obteve êxito em localizar os criminosos. No lugar, a população preferiu manter o silêncio, com medo de retaliações dos traficantes. Ataques com inocentes baleados têm se tornado comuns na capital amazonense. No último fim de semana, um menino de seis anos foi atingido com um tiro no rosto durante um confronto entre traficantes rivais na Zona Sul. A criança passou por cirurgia e segue internada.